O Senhora Minha O Senhora Minha Mãezinha Hoje me ofereço inteiramente a Ti Eu vos consagro, Mãe Meus olhos, meus ouvidos Minha boca e meu coração Eu vos consagro, Mãe Meus olhos, meus ouvidos Minha boca e meu coração A Ti pertenço, Mãe A Ti pertenço, Mãe Guarda-me, defende-me Protege-me O Teu Imaculado Coração Oh Senhora Minha Oh Minha Mãezinha Hoje me ofereço inteiramente a Ti Oh Senhora Minha Oh Minha Mãezinha Hoje me ofereço inteiramente a Ti Eu vos consagro, Mãe Meus olhos, meus ouvidos Minha boca e meu coração A Ti pertenço, Mãe A Ti pertenço, Mãe Guarda-me, defende-me Protege-me O Teu Imaculado Coração Do Teu Imaculado Coração Do Teu Imaculado Coração